O custo da comunicação, na Universidade de Associação do Tórum, tem um quadro curricular que tem de ser adaptado às sociedades do mercado, um quadro recente em especialização, cada vez mais atento às necessidades dos alunos e do mercado. O Departamento de Letras, Artes e Comunicação do Universidade de Associação do Tórum é um departamento jovem, surgiu em 1986 e tem um leque de professores também jovens, doutorados lá com o título, para além de, obviamente, já terem um estatuto nacional e internacional. Somos um departamento dinâmico, jovem, como disse, e temos uma grande característica diferente que nos diferencia de todas as outras universidades. A relação pedagógica com os alunos é muito saudável, é muito cordial. O estágio é parte integrante da Licenciatura em Ciências da Comunicação. A entidade que me acolheu foi o Porto Canal e lá tive a oportunidade de experienciar e pôr em prática todos os conhecimentos teóricos e práticos que aprendi durante a licenciatura. A minha experiência na turista em Vinícius Magazine contribuiu bastante para a minha formação profissional. Foi uma experiência em que eu pude participar com vários alunos de outras universidades e conhecer também como é que eles trabalhavam por lá. Não deixes que o paradigma do desemprego ofusque o teu futuro. Vem para o TAD, vem para a Ciências da Comunicação, comunica.